Olá, pessoal, sou a professora Carla Beatriz, do curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação da UFRJ, e hoje estou com os professores Luana Salles e Luiz Sayão, ambos do Programa de Ciência e da Informação do IBICT-Convênio com a UFRJ. Além disso, o professor Sayão é pesquisador na QNEM e a professora Luana Salles é coordenadora geral no Arquivo Nacional. E hoje nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo, que é a ciência invisível e a questão da publicação dos resultados negativos. Então, eu vou fazer algumas perguntinhas para que a gente possa entender um pouco mais o que vem a ser essa ciência invisível e a publicação dos resultados negativos. O que vocês denominam ciência invisível? Vocês podem explicar um pouco mais sobre isso? Sim, o termo ciência invisível tem sido usado por nós para denominar essa parte da ciência que não está explícita nos canais formais de comunicação científica, como os periódicos, que não é conhecida pela sociedade, não é conhecida por outros pesquisadores. Essa parte da ciência que é importante e muitas das vezes se torna perdida, fica perdida dentro dos computadores, dos pesquisadores, dentro dos seus pendrives, dentro dos seus HDs. E dentro dessa pesquisa, que é uma pesquisa bem grande, nós temos gerado vários artigos. O primeiro deles foi voltado para o estudo da cauda longa da ciência. A cauda longa da ciência é essa parte da ciência que é desenvolvida dentro dos pequenos laboratórios, laboratórios, como os laboratórios das nossas universidades, que publicam uma quantidade muito grande de dados. E esses dados, na maioria das vezes, ficam perdidos. Ficam perdidos pela falta de gestão, pela falta de preservação. E não é dado a conhecer por outros cientistas, pela sociedade. Uma parte importante da ciência que vem sendo perdida e que também não é conhecida. A segunda parte dessa pesquisa foi focada no estudo dos resultados negativos. Por quê? Porque a gente considera que é uma outra ponta da ciência invisível, que as pessoas, que os cientistas, que a sociedade em geral não têm conhecimento, são esses resultados, que muitas vezes são considerados como erros, e que os pesquisadores muitas vezes não publicam, e não publicam por uma série de motivos. E que o Sayão vai falar, então, um pouco agora para a gente. Eu gosto muito de ilustrar esse fenômeno com a seguinte metáfora. que a descoberta científica é como um iceberg, um imenso iceberg flutuando no mar de obscuridade, em que você, somente 10% desse iceberg, desse conhecimento, é publicado. E esses 10% publicados estão sobre 90% dos resultados negativos. Então, essa trajetória de erros e acertos é muito importante para a ciência. A ciência, as descobertas científicas repousam sobre esses 10%, esses 90% de dados não publicados, dados invisíveis, achados invisíveis. Então, se a gente for pensar nas contradições dessa situação, a gente tem coisas muito importantes aqui. Os paradigmas atuais, eles precisam ser quebrados, precisam ser discutidos. A ciência tem que ser discutível. Isso que leva para o processo da ciência, isso que leva às novas descobertas. E, no entanto, esses dados negativos, esses resultados negativos, não encontram, isso é uma contradição muito importante, não encontram menos aplicação. O levantamento que a gente fez nesse artigo, a gente viu que tem uns 20 e poucos periódicos que se dedicam, que aceitam resultados negativos. No entanto, historicamente, esses resultados negativos, eles formam um alicerce, mas não um descobertas, uma quebra de paradigma, um progresso da ciência. Então, a gente tem esse conflito, essa controvérsia muito clara. Você pode explicar mais, quais são mais outras controvérsias com relação à publicação desses resultados negativos? Pode exemplificar? Olha, uma coisa muito importante, além dessa controvérsia de você ter, de ser uma coisa importante, em tanto que é desprezada, digamos assim, desprezada entre aspas, pelos editores públicos, por exemplo, pelas agências de fomento, pelas universidades. E pela comunidade acadêmica, a gente tem uma outra questão fundamental, é que por que o pesquisador, mesmo sabendo que a pesquisadora foi conduzida com rigor metodológico, seguindo todos os protocolos, todos os parâmetros de qualidade, ele não quer publicar isso. E aí existem vários motivos. Em primeiro lugar, a ciência é muito trinofalista, ela procura resultados como inventos, produtos, artigos, livros, ela quer o resultado final, ela não quer essa trajetória de erros e aceitos. Em segundo lugar, o próprio comportamento do pesquisador, que também é um cara vaidoso, não quer expor um possível fracasso, um possível erro metodológico e tudo mais. as instituições de pesquisa também não ficam muito bons olhos nisso. As agências de fomento também. Você tem um rebatimento muito grande em todo o ciclo. E, por fim, os editores científicos não aceitam muito bem esses resultados. E as revistas que indicam isso ainda têm um baixo impacto. Você tem uma série de condições negativas que não apoiam a publicação e não recompensam a publicação desses resultados. E quais seriam os benefícios da publicação desses resultados negativos? Então, os benefícios são muitos. A gente costuma classificar os benefícios por várias perspectivas. Então, assim, por exemplo, do ponto de vista do pesquisador, do cientista, publicar os resultados negativos é interessante porque o outro pesquisador não cometerá o mesmo erro. Isso vai o quê? Vai acelerar a produção do conhecimento científico. Então, o cara, quando sabe que um colega sabe que esse colega tem um rigor metodológico, já fez aquele teste, já conduziu a pesquisa daquela maneira, ele pode, ele tem a opção de conduzir uma nova pesquisa, mas adotando caminhos metodológicos diferentes. Então, isso faz o quê? Que a gente chegue a conclusões positivas mais rapidamente, né? Que a gente chegue a novos produtos mais rapidamente, né? Por outro lado, para as agências de fomento é uma forma também dela saber como o dinheiro, o recurso que ela investe nessas pesquisas está sendo conduzido. Então, assim, as agências de fomento, quando elas financiam uma determinada pesquisa, né? Talvez uma pesquisa para um ano, e o pesquisador segue toda aquela linha, né? De condução metodológica para desenvolver a sua pesquisa, e ele não chega no final ao resultado que ele se propunha a chegar, para a agência financiadora, ela tem uma impressão de que aquela pesquisa não foi realizada, quando na verdade ela foi realizada, mas ela levou um resultado diferente. Então, assim, é uma forma de dar transparência também a esses resultados, né? E isso também para a sociedade. A sociedade hoje tem nos questionado muito, né? Primeiramente, sobre o que tem sido feito com esses recursos, né? Que vem de dinheiro público, né? Que vem sendo investido na ciência. E, segundo lugar, eu acho que até muito por conta, agora nesse momento, por conta da pandemia, né? A sociedade está muito ligada ao que a ciência vem produzindo. Então, assim, dá uma confiabilidade maior, né? O que a gente vem fazendo. Quando a gente falar, ah, legou um ano para se produzir uma vacina da pandemia, né? As pessoas acham, ah, mas um ano foi suficiente. Não, dentro desse um ano teve uma série, uma série de condições, né? Metodológicos que levaram, que passaram por erros e acertos, né? Até que realmente essa vacina fosse validada. Então, assim, a sociedade, ela quer saber, né? Desses erros e acertos para que ela se sinta segura, né? Em acatar, né? Essa proposta da ciência. Por outro lado, também, para os editores científicos, a gente vê, né? Que uma nova proposta, né? Que um novo caminho, um novo canal de comunicação científica se abre como uma nova perspectiva para esses editores, né? A partir do momento que eles compreendam, né? Que dá visibilidade a esses resultados negativos, também é importante para a evolução e para a comunicação científica. Eu acho também que a gente tem alguns problemas éticos envolvidos aí, né? E podem ser contornados se esses dados são valorizados, né? O problema ético muito importante é o que chamamos de viés de implicação, né? Em que o pesquisador, dado que os resultados negativos não são muito bem recebidos, ele procura enviesar a sua pesquisa com o lado positivo, Ele muda a hipótese e dá um jeitinho para que a pesquisa fique positiva, né? Isso é uma coisa muito ruim para a pesquisa. Outra coisa é que os dados negativos, os resultados negativos, eles são muito importantes, são algo imprescindível da reprodutibilidade dos períodos científicos, né? E da autocorreção da ciência. São princípios fundamentais na condução da pesquisa científica. E tem um problema que eu considero muito importante, é que quando você valoriza os dados negativos, né? E você dá conhecimento desses resultados negativos, os pesquisadores, como o Bruno falou, não vão precisar repetir experimentos. Experimentos que muitas vezes envolvem sacrifício de animais, né? E isso é uma coisa que aplica a ciência hoje, né? Evitar esse tipo de coisa. Então, para finalizar, nós convidamos toda a comunidade acadêmica, as pessoas que estão assistindo esse vídeo, né? a valorizarem também o erro, a valorizar esses resultados negativos, né? Porque a gente sabe, né? Que a comunicação desses resultados pode, mais uma vez, acelerar a produção de novos conhecimentos. a gente sabe, né? E aí, que a gente sabe, né?